Se você tem vontade de fazer progressões de acordes verdadeiramente emocionantes Você chegou no vídeo certo Depois dessa aula aqui, se você assistir até o fim Eu tenho certeza que você vai criar progressões de acordes Que vão fazer a pista chorar e se arrepiar Como eu me arrepiei nessa aula Você vai pirar nesse conteúdo A primeira coisa que a gente vai trocar uma ideia aqui é sobre as escalas da sua música Então basicamente existem inúmeras escalas Existem várias e várias escalas orientais, ocidentais, modos gregos Mas em linhas gerais a gente vai trabalhar com duas escalas Ou a escala maior ou a escala menor Vamos traduzir assim de um jeito bem simples Escala maior, escala menor A escala maior, ela tende, tende a ser um pouco mais feliz, mais uplifting A escala menor tende a ser um pouco mais emotiva, melancólica, introspectiva Mas tende não significa que é exatamente assim Que a escala menor vai ser triste e melódica Não, não vai ser assim, tá? Melancólica Não é necessariamente assim Mas na música eletrônica A maioria das músicas está construída na escala menor E a gente vai usar como exemplo aqui a escala menor As minhas músicas eu sempre uso escala menor E eu tenho uma regrinha para criar a minha escala Aqui é uma forminha, né? Um hack Eu vou pegar aqui a partir do Lá E vou pintar todas as notas brancas E aí eu tenho aqui a escala de Lá menor Escala de Lá menor, tá? Bom, isso aqui é uma forma Eu posso transpor isso aqui para qualquer outro tom que eu quiser Na minha música É a mesma forma, tá? Mesma coisa com os acordes Agora se eu quiser criar uma escala maior Eu vou a partir do Dó Vou pintar todas as brancas aqui A partir do Dó E aí eu tenho a escala maior Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Essa aqui é Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom Para decorar fica mais fácil Mas você não precisa saber isso Pode usar essa forminha Que a gente cria aqui Escala maior No Dó No C E a escala menor No Lá Ou seja, o A É feio falar nome assim Os gringos falam D, E Aqui a gente não fala muito É Lá, Si Fala a nota bonitinha, tá? Então C é Dó O A é Lá Então tem que falar direitinho o negócio Bom, esses aqui então Uma escala, ela tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete notas Aqui já é a oitava, né? Já é outra Já começa de novo Que é outro Lá A minha música está em Lá Por quê? Porque o baixo está em Lá Essa música aqui O baixo está em Lá Então o tom da música vai ser Lá, tá? Como que a gente forma acordes? Bom, acordes são três notas, tá? Três notas sobrepostas Que tocam junto Ao mesmo tempo Então vamos lá Quais são essas notas Para formar um acorde? Então eu vou ter a primeira nota aqui do acorde Que vai determinar, né? Que acorde que é Então esse acorde aqui começa com Lá É o grau 1 da escala Eu vou subir sete semitons Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E eu tenho um intervalo de quinta Sempre que eu subo sete semitons Eu tenho um intervalo de quinta Que vai estar presente em todos os acordes Se você prestar atenção, ó Um, dois, três, quatro, cinco Então é a quinta, né? Então eu vou pegar O meu acorde sempre vai ser A primeira, fundamental A quinta e a terça Só que essa terça Ela pode ser um pouquinho diferente Se for acorde maior ou menor Uma escala menor Ela tem acordes maiores e acordes menores, tá? A escala menor não tem somente acordes menores Ela tem acordes maiores e acordes menores E na verdade ela tem um que é diferentinho também Que chama de minuto Um só Mas então vamos continuar aqui Ah, eu não sei qual que é Se vai ser maior ou menor Ó, se você contar a partir daqui Um, dois, três É um acorde menor Tá? Então isso aqui é um Lá menor E se for assim Lá maior Só que Lá maior Tá vendo? Que não tem, ó Não tem na minha escala Essa nota aqui Então é menor E aí A gente tá começando uma escala de Lá menor Então o primeiro acorde sempre vai ser É menor também, tá? Vamos pro segundo Ó, basta eu pegar Essa forminha aqui E levar pro outro tom Então vamos pegar Na verdade eu vou pegar outro tom aqui Ao invés do segundo Eu já explico o porquê Eu vou pegar o terceiro aqui, ó Que é a um C Ou seja, Dó Então vamos lá Vamos pegar aqui E vou levar pro Dó Ó, o Dó menor É um Dó menor, né? Não tem essa nota aqui Então eu vou subir Então é Dó maior Beleza A próxima É Ré Vamos lá Ré menor A próxima É Mi Vamos ver se é maior ou menor Vai ser Mi Menor E a próxima F Ou seja Fá Fá Maior E a próxima É um Sol Maior ou menor? Maior Se fosse menor Não ia acabar aqui Não ia ter Não ia estar na escala E esse aqui? Esse aqui é um acorde Um pouquinho diferente Se eu pegar esse acorde aqui E colocar aqui no Si Ó Aqui tá certo Esse aqui Tá legal Tá dentro da escala, né? Agora esse último Não tem, ó Então A gente desce um É um acorde um pouco diferente É um acorde diminuto Então aqui é o primeiro grau da escala É o primeiro grau O acorde de primeiro grau Nos números romanos Aqui é um diminuto Segundo grau Terceiro Quarto Quinto Sexto E sétimo Na escala menor A função dos acordes Não é tão forte Que nem na escala maior Mas a gente tem aqui Na escala No primeiro grau A tônica Tô em casa Sentimento de conforto Tô em casa A gente tem No quinto grau Dois Três Quatro Cinco Aqui A gente tem A dominante Que ela tem uma Função oposta Do primeiro Como assim? Ela gera uma tensão Ela pede Uma estabilidade Ela Geralmente Esse acorde Pede para voltar Para esse Então às vezes é legal A gente terminar A nossa progressão de acorde No quinto grau Às vezes é interessante Já o quarto É o subdominante Ele já tem um pouco mais Ele cria um pouco mais De movimento Ele é uma passagem Tanto para cima Como para baixo Ele é um acorde Mais de passagem Ele pode levar Para a dominante Ou ele pode levar Para a estabilidade Que é o primeiro E os outros aqui Eles são meio que Intermediários Assim Eles não são tão fortes Principalmente na escala menor Mas você não precisa Se ligar muito nisso Tô falando mais Por curiosidade mesmo Mas existem Em relação aos numerais romanos Existem progressões de acordes Que são muito comuns Muito conhecidas Tipo assim Um, quatro, cinco Várias músicas famosas Utilizam isso Bom, agora que você já aprendeu A montar os acordes Tem outros recursos Por exemplo Esse plugin aqui Que é o Captain Chords Ele monta Para você Já mais Mais facinho Por exemplo A gente tem Aqui estão os numerais romanos Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto E sétimo Sendo que O terceiro Sexto E o sétimo São acordes maiores Então agora Eu vou te mostrar Algumas progressões De acordes Bem comuns A primeira é Um, cinco Quatro, um Então vamos lá Um Aqui Cinco Quatro E um A gente tem O Um Quatro Cinco Um E Esse aqui Que é o Cinco Ele pode ser Com sétima Também Só colocar Mais uma nota A um Acorde de tétra De Um Sete Seis Sete Um Sete Seis Cinco Vamos colocar Uma sétima Nesse cinco O Acorde com sétima Traz uma pegada Meio jazz Assim Meio Sei lá Meio Black Uma outra maneira De criar os acordes Também É a gente Apertar o Fold Pinta a escalinha E aperta o Fold Aí você pode Deixar todo mundo Mutado Deixar todo mundo Pra lá Bom Pra eu criar acordes Agora Fica mais fácil Né Todo mundo Aqui Tá na escala Agora Então eu posso Fazer assim Começando pelo Lá menor Vamos pegar Vamos pegar mais Um outro Aqui Vamos colocar No cinco Um Cinco Quatro E cinco De novo Com sétima Então a gente Falou até agora Sobre escalas Sobre como Formar acordes E sobre como Criar progressões De acordes E também A função De cada um Dos acordes A próxima dica Que eu vou te dar É pra deixar Os seus acordes Menos óbvios Menos boring Primeira dica Pra deixar Os seus acordes Menos chatos Menos Óbvios É a gente Tornar A coisa Um pouco mais Linear Sabe Então a primeira Coisa que eu vou Fazer aqui É pegar Essas notas Aqui Que são as notas Inferiores E vou trazer Uma oitava Pra baixo Uma cópia Agora Eu vou pegar Essa nota Aqui E vou trazer Pra cá Ficar mais estável Vou pegar Essa Trazer pra cá Vou pegar Essa Trazer pra cá Essa Trazer pra cá Acho que ficou Um pouco mais estável Assim né Vou até tirar Essas daqui Por enquanto Deixar multada São notas Do baixo Uma coisa Que fica legal Também É espalhar As vozes Eu posso Pegar aqui Essa do meio Jogar pra cima Uma oitava Bom Pra ficar menos Xarope Também Essa progressão A gente pode Mudar um pouco O ritmo Deixar esse ritmo Mais interessante Então Poderia Ao invés De ficar Quadradão E a gente pode Às vezes você pode fazer uns acordes meio malucos, assim, bem espaçados. Nossa, melancólico, hein? Nossa, melancólico. Vamos lá. E olha só que massa o resultado. Escolhi um outro timbre aqui, num outro VST, no Serum. Aqui embaixo, às vezes eu gosto de colocar a nota fundamental do acorde, nota raiz. Uma oitava abaixo, pra ficar um acorde mais preenchidão. Dupliquei o canal e coloquei a mesma progressão, porém com um synthzão. Esse aqui, no caso, já tá no próprio Diva, né? O arpejo. Tá aqui no Diva, já ele já tem esse arpejo automático, um preset. E um outro canal, que eu fiz só algumas notas de baixo aqui. Coloquei só três notas no Diva também. Uma outra dica que eu preciso te dar aqui, pra gente deixar essas progressões de acordes aqui mais interessantes ainda, são as automações. Eu fiz automações aqui no cutoff, nesse primeiro. No segundo, só automações no cutoff. E no terceiro, que é o baixo. Eu poderia ter feito automações também no envelope aqui, fica legal também. No cutoff, nos efeitos, às vezes no reverb, aumentando, diminuindo. Vamos ver como fica com as automações, então. Olha os cutoff abrindo. Olha os cutoff abrindo. Isso é quando a gente faz música com o coração. Me pergunta que acorde que são esses aqui Eu nem sei te dizer É só acorde que saiu do coração, o sentimento Então muito Na música que você produz Ela vem de dentro, você não precisa Saber tanto assim Das regras, da matemática da coisa Aliás, quanto mais você souber Melhor, mas Isso não impede, não saber Dessas coisas, não impede que você Não possa criar pelo seu próprio Feeling, pelo seu próprio sentimento As coisas, entende? Então tem mais coisas Para falar ainda sobre progressões de acordes Tem muito mais Dicasinhas, segredinhos Detalhes que a gente pode Ir trabalhando, como por exemplo Algumas variações, para não ficar Tão igual isso aqui Eu poderia fazer Uma segunda variação um pouco diferente Sei lá, uma variação Para criar um pouco mais de tensão E variação mesmo Coloquei só mais uma notinha aqui no arp Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou usar essa progressão de acordes Numa música minha É isso aí Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Curtido essa emoção Fiquei emocionado de produzir essa progressão de acordes Massa demais Agora, se você quiser aprender um pouco mais sobre teoria musical Dominar esses aspectos de criação de melodias Acordes, progressões de acordes Eu quero te convidar para entrar no PME Club PME Club é como se fosse um Netflix da produção musical E lá tem mais de 37 cursos E você acessa todos eles por uma pequena mensalidade Como se fosse uma academia Só que muito mais barato Como se fosse um Netflix mesmo E você vai acessar mais de 37 cursos Inclusive o nosso curso de criação de melodias e harmonias Que é o nosso curso de teoria musical Esse é um curso extremamente completo Simples, direto ao ponto E você vai pirar Vai se sentir muito mais capaz Muito mais preparado Confiante Para criar suas músicas Quando você tiver esse conhecimento Beleza? Vou deixar o link abaixo do vídeo aqui Para você conhecer O PME Club é muito barato Tem muito conteúdo De muita qualidade lá dentro Você vai pirar Beleza? Tamo junto Então é nóis E a gente se vê no próximo vídeo